Tá doendo demais essa saudade Tô com medo do mel dessa paixão Mas quem não vai buscar felicidade Não ensino o caminho ao coração Foi no samba de roda que eu vi teu olhar Descendo a ladeira, fazendo zoeira pra me conquistar De qualquer maneira, o amor capoeira não pode julgar O que leva a rasteira, feitiço é paixão, não é fácil curar Reconquistadeira Eu caí feito casa na sua armadilha, nas garras do amor Foi com quem eu brincava, gostava da forma de ser caçador Fui bebendo o veneno gostoso em teus olhos pra me apaixonar Hoje eu morro de medo, que um dia o brinquedo me faça chorar A saudade é malvada, mas eu não tô mole pra ela ficar Coração tá sofrendo, o amor tá doendo, mas vou te buscar Não me tira da vida, a paixão tão bonita não pode acabar Vem de brincadeira, essa da saudade vem me machucar Não vou dar roteira, tá doida, tá doida pra me ver chorar Feito cachoeira, mas hoje é domingo, eu preciso sambar Só segunda-feira, a paixão é pimenta de bom paladar Quando é verdadeira Tá doendo demais essa saudade Trouxe o medo do mel com essa paixão Mas quem não vai buscar felicidade Não ensina o caminho ao coração Foi no samba de roda que eu vi teu olhar Descendo a ladeira, partendo zoeira pra me conquistar De qualquer maneira, o amor com a poeira não pode jogar Que leva rasteira, feitiço é paixão, não é fácil curar Vem com risadeira Eu caí feito caça na sua armadilha, nas garras do amor Foi com quem eu brincava, gostava da forma de ser caçador Fui bebendo veneno gostoso em teus olhos pra me apaixonar Hoje eu morro de medo, que o dia e o brinquedo me façam chorar A saudade é malvada, mas eu não tô mole pra ela ficar Coração tá sofrendo, o amor tá doendo, mas vou te buscar Não me tira da vida, a paixão tão bonita não pode acabar Tente brincadeira, essa tal saudade vem me machucar Não vou dar roubeira, tá doida, tá doida pra me ver chorar Feito cachoeira, mas hoje é domingo e eu preciso samba Só segunda-feira, a paixão é pimenta de bom paladar Quando é verdadeira, canta comigo a pipoca Tente brincadeira, essa saudade Tô com medo do mel nessa paixão Mas quem não vai buscar felicidade Não ensina o caminho ao coração Foi no samba de roda que eu vi teu olhar E sento a ladeira, fazendo soeira pra me conquistar De qualquer maneira, com a boca poeira não pode jogar Que leva a rasteira, feitiça é paixão, não é fácil curar De qualquer maneira, com a boca poeira não é fácil curar Hoje eu morro de medo que um brinquedo me faça chorar A saudade é malvada, mas eu não vou morrer pra ela ficar Coração tá sofrendo, a dor tá doendo, mas vou te buscar Não me tira da vida, a paixão tão bonita não pode acabar Tente brincadeira, essa tal saudade vem me machucar Não vou dar sobeira, tá doida, tá doida pra me ver chorar Feito cachoeira, mas hoje é domingo e eu preciso zambar Só segunda-feira, paixão é pimenta de bom paladar Quando é verdadeira É, compromisso certo Olha só o pé que é entrado que esse cara roubou, rapaziada Vamos contar essa história desse vacilão Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé Só te chamava à tarde, sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito, salada de frutas Suco de mamão No almoço era filé mignon Com arroz, ala grega, batata corada Com vinho do bom No jantar era mesmo a fatura do almoço E ainda tinha opção É, mas deu mal e ela dispensou você Chegou em casa outra vez, doidão Ligou com a preta sem razão Escomer arroz doce com quiabo Botou só na batida de limão Deu lavagem a um macaco, banana pro burco, osso pro gato Sardinho cachorro, cachaça pro pato Entrou no chuteiro de perna e sapato Não queria papo Foi lá no porão, pegou três oitão Teu tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no galório, pula na janela Chegou o defunto, apagou a vela Cantou a viúva, a mulher de favela Deu beijo nela O bicho pegou, a polícia chegou Um poro levou e cana entrou E ela não tinha mais perfeito Aquilo que era mulher Que mulher Pra noite acordar cedo Saia da cama Na porta do peito No sapatinho Só te chamava tarde Sabia que eu gosto Dá bandeja, café Chocolate, biscoito, salada de frutas Suco de mamão No almoço era filé mignon Com a luz ela grega, batata corada Com o vinho do bom Já tá na mesma tortura do almoço E ainda tinha opção Ela já molha, ela dispensou você Vou chegar nesse verso, deixa comigo Chegou em casa outra vez, doidão Brigou com a preta sem razão Quis comer arroz doce com o quiabo Botou só na batida de limão Deu a paja, macaco Parando a pôr com o osso Sarginho, cachorro, cachaça pro bota Entrou no chuveiro de terra e sapato Não queria papo Foi lá no porão Pegou três oitão Eu tiro na mão do próprio irmão Quem quis te segurar? Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório Pulando a janela Chegou o defuso Apagou a tela Tatou a viúva Mulher de favela Deu um beijo nela O bicho pegou A polícia chegou O bicho levou E cana entrou E ela não te quer mais Canta com a promissão Canta com a promissão Canta com a promissão Ô mulher da gente Chegou o defuso Apagou a tela O bicho pegou a polícia O bicho pegou A polícia chegou O bicho levou E cana entrou E ela não te quer mais Foi pra rua de novo Aí vacilão Segura tua onda Chegou o defuso Apagou a tela Vai perder Uma mulher de favela Deu um beijo nela O bicho pegou A polícia chegou O bicho levou E cana entrou E ela não te quer mais É a promissão Não tem mais jeito O meu coração Está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não nego Que você marcou E me apego Ao que você deixou Eu odeio me sentir Sozinho E queria te pedir Carinho Quando a boca Sente a falta Do teu bem E o corpo Incendeia Te desejo É a saudade Que bate machucando Aqui no fundo Do meu peito Eu tento te expulsar Da minha vida E não tem jeito Jamais vou conseguir Jamais vou conseguir Tirar você Do coração Eu não Eu não Eu não Eu não É a saudade Que bate machucando Aqui no fundo Do meu peito Eu tento te expulsar Da minha vida E não tem jeito Jamais vou conseguir Jamais vou conseguir Tirar você Do coração Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não O meu coração Está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não E queria te pedir Carinho Quando a boca sente a falta do teu beijo E o corpo incendeia de desejo É a saudade Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não É a saudade Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração É a saudade Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Ih, que beleza Eu, Sérgio e Mereti, agradeço a Deus por mais essa oportunidade Hoje eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez querer Deixa a vida me levar, a vida leva eu Deixa a vida me levar, a vida leva eu Deixa a vida me levar, a vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso com o pouco que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que quero Eu também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos logo eu E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu E deixa a vida me levar 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 Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Chegou a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar 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 Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Com o pouco que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que quero Eu também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos lá vou eu E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que tem que eu me dei Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por ser um amigo que nem Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Vida leva eu É verdade Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Precisava lhe falar Longe do seu namorado Descobri quem tanto me liga A madrugada Comecei a desconfiar Vossa teta Enganado Mas tua voz estava Tão mal disfarçada Pois quando o telefone Eu atendi Sua voz tão linda Me comoveu E agora o que é que a gente faz Tô vivendo mas não tenho paz Essa aventura foi longe demais Seu namorado já sacou Que a flecha do amor nos acertou E deu início a uma linda história de amor Desliga o telefone e vem Meu coração já é teu refém Diga pro seu namorado Diga pro seu namorado A verdade Seu coração também percebeu Que tem que se entregar como o meu E juntos vamos ter felicidade Precisava lhe falar Longe do seu namorado Descobri quem tanto me liga A madrugada Comecei a desconfiar Vossa teta Enganado Mas sua voz estava Tão mal disfarçada Pois quando o telefone eu atendi Tua voz tão linda me comoveu E agora o que é que a gente faz Tô vivendo mas não tenho paz Essa aventura foi longe demais Teu namorado já sacou Que a flecha do amor nos acertou E deu início a uma linda história de amor Desliga o telefone e vem Meu coração já é teu refém Diga pro seu namorado a verdade Seu coração também percebeu Que tem que se entregar como o meu E juntos vamos ter felicidade E juntos vamos ter felicidade Desliga o telefone e vem Meu coração já é teu refém Vem, meu coração já é teu refém Vem, meu coração já é teu refém Diga pro seu namorado a verdade Seu coração também percebeu Que tem que se entregar como o meu E tem que se entregar como o meu E juntos vamos ter felicidade Desliga o telefone e vem Desliga o telefone e vem Desliga o telefone e vem Meu coração já é teu refém Diga pro seu namorado a verdade Seu coração também percebeu Que tem que se entregar como o meu Eu vi desabar nosso mundo Num sono escuro e profundo Vi você me esquecer E agora que a felicidade Ficou reduzida a saudade Não consigo viver Sorri já não faz mais sentido Me sinto vestido de dor Doente, meu peito ferido Carente, perdido de amor A suplicar o teu perdão Pra derrotar a solidão Eu vou virar o jogo Pra ser você de novo Num novo amanhecer Eu e você Vem ser a minha amada Por essa longa estrada Viver Viver Ai eu preciso de você Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Num novo amanhecer Num novo amanhecer Eu e você Vem ser a minha amada Por essa longa estrada Viver Eu vi desabar nosso mundo Num sono escuro e profundo Vi você me esquecer Viver E agora que a felicidade Ficou reduzida a saudade Não consigo viver Sorri já não faz mais sentido Me sinto vestido de dor Doente, meu peito ferido Carente, perdido de amor Carente, perdido de amor A suplicar O teu perdão Pra derrotar a solidão Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Trazer você de novo Num novo amanhecer Eu e você Vem ser a minha amada Por essa longa estrada Viver 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 Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Um novo amanhecer Trazer você Um novo amanhecer Um novo amanhecer Eu e você Vem ser a minha amada Por essa longa estrada Viver Viver Ai eu preciso de você Eu vou virar o jogo Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Um novo amanhecer Eu e você Vem ser a minha amada Por essa longa estrada Viver 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 Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Um novo amanhecer Eu e você Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Beijando Mas o sonho te amou E se desfez dentro de mim Você foi a verdade que eu queria Não era solidão Você julgou errado quem te amou Corri atrás, suei a camisa E o mel que escorre de nós dois Descansa nos meus braços Confesso estou apaixonado A lua do céu me viu chorando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor, beijando Gostoso é fazer amor Diz pra mim como pôde acontecer O que que eu fiz? A gente era tão feliz Você saiu assim, sem me dizer, batendo a porta Outro dia caminhando pelas ruas Eu lembrei de como a gente era feliz Quase tudo era motivo pra sorrir Você foi e eu não sei o que eu te fiz Perguntam por você Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento me explicar Digo eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá Bati, liguei Chegado na caixa postal Não sei, não mais vi Como pode alguém fazer tanto sentido E sair por uma porta sem voltar E sumir da minha vida E sumir da minha vida de uma vez Sem deixar nenhuma pista de onde está Perguntam por você Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento me explicar Eu tento me explicar Digo eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá Bati, liguei Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Como pode alguém fazer tanto sentido E sair por uma porta sem voltar E sumir da minha vida de uma vez Sem deixar nenhuma pista de onde está Perguntam por você Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento me explicar Digo eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá Fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá Bati, liguei Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Bati, liguei Te juro ninguém me amou Verdade Do jeito que sabe me amar Ainda sinto teu perfume Por essência da paixão É razão do meu círculo A saudade me invade Aumentando a solidão Só quero viver a teu lado Sentindo a mesma emoção Te amando e sendo amado Pecado Renascendo de paixão Vem meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder no seu desejo No seu corpo acordar Vem meu amor Tô carente tão sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Precisando de carinho Vem vamos recomeçar Vem meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder no seu desejo No seu corpo acordar Vem meu amor Vem meu amor Tô carente tão sozinho Precisando de carinho Vem vamos recomeçar Ainda sinto teu perfume Por essência da paixão És razão do meu círculo A saudade me invade Aumentando a solidão Só quero viver a teu lado Sentindo a mesma emoção Te amando e sendo amado Tomando pecado Renascendo de paixão Vem meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder no seu desejo No seu corpo acordar Vem meu amor Vem meu amor Tô carente tão sozinho Que vontade de te dar um beijo Vem meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder no seu desejo Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Tô carente tão sozinho Que vontade de te dar um beijo Vem vamos recomeçar Vem meu amor 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 Se é pra perdoar Nilce... Me apalora Se é pra condenar O coração Joga-lo fora Me diz agora o que eu preciso te provar Eu me defendo assim, te dando tudo de amor Você tem tudo de mim e ainda lhe tira o valor É mentira sim, que eu não errei Eu me perdi quando andei com outros passos É mentira sim, mas eu me encontrei E caminhei pra ser feliz nos teus abraços Se é pra perdoar um grande amor Perdoa agora, me apavora teu silêncio no olhar Se é pra condenar um coração jogado fora Me diz agora o que eu preciso te provar Eu me defendo assim, te dando tudo de amor Você tem tudo de mim e ainda lhe tira o valor É mentira sim, que eu fui todo seu Eu me perdi quando andei com outros passos É mentira sim, mas eu me encontrei E caminhei pra ser feliz nos teus abraços Lá, 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 Oh, quanta, oh, quanta mentira suportei Nesse teu cinismo de doçora Pode parar que essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão Pode parar que essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão É mentira, é mentira Cadê todas as promessas de vida? Felicidade, bota mel em minha boca Me ama, depois deixa a saudade Será que o amor é isso? Se é feitiço vou jogar flores no mar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar Oh, quanta, oh, quanta mentira suportei Nesse teu cinismo de doçora Pode parar que essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão Pode parar que essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão É mentira, é mentira É mentira, é mentira Cadê todas as promessas de vida? Felicidade, bota mel em minha boca Felicidade, bota mel em minha boca Será que o amor é isso? Se é feitiço vou jogar flores no mar Deixa comigo Um raio de luz, o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar É mentira, é mentira Cadê todas as promessas de me dar felicidade? Bota mel em minha boca Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa a saudade Será que o amor é isso? Se é feitiço vou jogar flores no mar Saravá Um raio de luz, o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar Meu olhar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar É mentira, é mentira Cadê toda a promessas de vida? Felicidade, bota mel em minha boca Me ama Me ama Depois deixa a saudade Será 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 Se é feitiço vou jogar flores no mar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar Em meu olhar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar Me dê a mão Eu preciso de você Teu coração Você que pode entender Que o calçadão É meu lar, meu precipício Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa pra me socorrer Eu não quero ser Manchete de jornal E pop na TV Se eu ficar por aqui O que vou conseguir Mais tarde será um mal pra você Deixa por mim Não Ser escravo do bicho Ou bicho do mal Vem Ser um profissional na arte de portar Que que eu quero? Quero escutar Me formar Me formar Me formar Me formar Quero um mar Quero um mar Pra viver Me apagar Me apagar Essa é uma impressão Vem Me formar Me formar Quero um mar Quero um mar Pra viver Me apagar Me apagar Essa é uma impressão Vem Me você ver Me dê a mão Eu preciso de você Seu coração Que beleza Sei que pode entender Que o calçadão Que o calçadão É meu lado Meu precipício Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa Pra me socorrer Eu não quero ser Manchete em jornal E bobe na TV Se eu ficar por aqui O que eu vou conseguir? Mas tarde será uma pra você Não ser escravo do vício Um ofício do mal Nem ser um profissional Na arte de furtar Quero escutar Me formar Me formar Ter um mar Ter um mar Pra viver Me apagar Essa é uma impressão Essa é uma impressão Que em mim você vê Me tem a mão Cinquenta e um anos Eu vivi pouco Eu conheço pouco ainda Eu queria saber Amar com vocês De lá e a anandeira Lá Logo agora Agora Justamente agora Agora que eu penso ir embora Você me sorrir Me sorrir Passou a noite inteira Com seu amor do lado Fingiu um bocado Mas hoje em dia Os amores são assim Ele foi embora Nem faz uma hora Pensando Quem sabe Nos beijos Que você lhe tem Todo Pensou Que beijar sua boca Foi consolo Despertou o instinto Do sorriso Ele é que não me entendeu Se não fez amor com você Faço eu O que você lhe tem O que você lhe tem Quero ver todo mundo cantando com força, vai Quando ela passa por aqui Vivo tentando entender O que fiz pra perder seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar o novo mundo Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Meu coração tem seu carinho, tem sua visão Ela me fez fazer as paz com a ilusão Ela coloca um saltinho tipo Saint-Tropez Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o mal costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda rindo meu ciúme diz que é a maçã Vem virar tempo pra falar da minha solidão Quando ela passa por aqui Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar Vai parar tudo, vamos cantar com força, vai! Ela quis amor Eu quis a prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Ela quis amor Eu quis a prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Seu coração, seu carinho, minha sua tensão Ela me fez fazer as fases com a emoção Ela coloca um shortinho tipo Santander Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o pouco, o costume de vida perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme e diz que é a maçã Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Seu coração, seu carinho, minha sua tensão Ela me fez fazer as fases com a emoção Ela coloca um shortinho tipo Santander Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o pouco, o costume de vida perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme e diz que é a maçã Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Quem gostou levanta a mão e bate palma aí